Se as ondas desta vida destruírem tua fé Fazendo que tu finges te intervir Voltareis Onde os sonhos ao passado Ver na cruz o meu sofrer Queres provas, mas o que é essa? Tanto amém que a vida amém Deus é um espisco Renovágio Este céu que vale Se na história deste mundo Os meus peixes já encolerei Mesmo que o mar Volviescim O seu filho se esquecer Ai, Maria, a veria Te me esquecer de ti Mas ainda me demore O mesmo que pareça Eu não me esqueci Eu não me esquecer de ti Virei Eu não me esquecer de ti Ai, Maria Eu não me esquecer de ti Com o caminho Eとか Tanto amém Ó stars Deus é um um dos Que benevolidade